Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro, concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu coordenador online diretamente do Fox Concurso, fazendo aquilo que o Fox Concurso faz de melhor, que é trazer pra você as informações pertinentes, importantes e fundamentais para a realização de um bom concurso e também para a sua aprovação. E o que eu falo agora é sobre o concurso do IGP Santa Catarina para o cargo de auxiliar criminalístico, que exige apenas um nível médio e tem a prova marcada aí pro dia 6 de novembro de 2022. Banca Organizadora FAPES, a Banca Organizadora deste concurso, e além de ter este tempo até a prova, você também vai receber aqui e agora o seu plano de estudo para organizar a sua preparação, já que as questões da Banca FAPES são questões objetivas de múltipla escolha e nós não temos tempo a perder. Por isso eu organizei um plano de estudo que vai trazer pra você uma boa preparação, porque além de fornecer aquilo que você precisa estudar, por meio dos nossos cursos, a gente também ensina você como estudar do jeito certo. A Banca FAPES é uma banca com a qual eu tenho que me preocupar? Não precisa se preocupar em questões à pegadinha ou questões mal elaboradas. É uma banca muito inteligente que organiza as provas de uma forma muito equilibrada, distribuindo os assuntos em conformidade com aquilo que ela coloca à disposição no edital. E se você quiser se preparar da melhor maneira para este concurso, procure o site do Fox Concurso, foxconcursos.com.br, e conheça o nosso curso aí, IGP Santa Catarina, curso para auxiliar criminalístico. Olha aí, salário R$6.000,00, as inscrições 27 de setembro a 26 de outubro, o cargo de auxiliar criminalístico, Banca FEPES, edital já está publicado, região sul, escolaridade e ensino médio, 196 vagas. E a data da prova, dia 6 de novembro de 2022. E lembrando também que em relação a isso, em relação à data da prova, 6 de novembro, no dia 3 de novembro serão divulgados os locais onde a prova será feita. Já que algumas cidades, você no momento da inscrição, você vai escolher a cidade aí, para onde você vai prestar o concurso. E as cidades onde as provas serão aplicadas, Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages. Lembrando disso, ou melhor, considerando isso, nós também entendemos que essa escolha é importante desde o momento que você fazer o deslocamento e tudo mais. E eu espero que você seja bem tranquilo em relação a este assunto. Então a prova é no dia 6 de novembro, e no dia 3 sairá o local, em onde vai ser, em qual escola, faculdade ou lugar, a prova será aplicada para você. E a prova tem um tempo bom de duração, né? A prova de conhecimentos, a prova objetiva, duração de 5 horas. E quais são os conteúdos, professor? A área de conhecimento, você confere no quadro, aí na tela, agora. Nós temos língua portuguesa, 12 questões, peso 1, pontuação 12. Noções de direito, 8 questões, peso 1, pontuação 8. Raciocínio lógico, 15 questões com peso 2, pontuação 30. E conhecimentos específicos, informática, 15 questões, peso 2, 30, de pontuação. Noções de criminalística e medicina legal, 12 questões, peso 2, 24 pontos. Noções de administração geral, 10 questões, peso 1, 10 pontos. Legislação específica, 8 questões, peso 1, 8 pontos. Então o que você percebe neste quadro que eu mostrei para você? Que nós temos três disciplinas, na verdade, né, três tópicos que merecem atenção. Que é raciocínio lógico, que são 15 questões, peso 2. Também informática, 15 questões, peso 2. E na sequência, noções de criminalística e medicina legal. São 12 questões também com peso 2. Por isso que eu coloquei RLM e informática duas vezes na semana para você. Por isso que eu separei aqui medicina legal de criminalística. Para que você consiga estudar com um tempo legal, já que o peso dessas disciplinas é um peso considerável. E este plano de estudo que eu faço para você, ele organiza o seu dia de modo que você vai estudar duas disciplinas por dia. Assistindo vídeo aula, fazendo resumo, fazendo o seu esquema, tá certo? Para conseguir equilibrar e distribuir todas as disciplinas trazidas pelo edital. Assim, na segunda-feira você estuda língua portuguesa e informática. Na terça-feira, RLM e criminalística. Na quarta-feira, noções de direito e medicina legal. Na quinta-feira, administração geral e legislação específica. Na sexta-feira, eu coloquei de novo informática, porque nós temos um peso alto com um número elevado de questões. E também RLM. Se por acaso você está bem nessas disciplinas e quer colocar outras na sexta, tudo bem. Fica ao seu critério. A minha sugestão é essa, considerando o peso das disciplinas e o número de questões. No sábado, revisão semanal, a revisão do conteúdo estudado na semana que passou. E exercícios, para se acostumar já com a linguagem da banca FEPES, com o estilo, com o formato e tudo mais. E no domingo, revisão geral de todo o conteúdo estudado e simulado. Eu gosto de fazer uma ressalva. O que acontece? Na primeira semana de estudo, a revisão de sábado e de domingo é a mesma. Agora, na segunda semana de estudo, a revisão de sábado é só da semana que passou. A de domingo, você vai revisar as duas semanas. Na terceira semana de estudo, o sábado, você só revisa a semana que passou. No domingo, você revisa as três semanas. Então a revisão de domingo sempre aumentando até chegar ao ponto, na véspera da prova, onde você vai fazer a revisão geral daí. Mas daí não é nesse dia, no domingo, por favor. Vai fazer a revisão geral para conseguir verificar o conteúdo estudado. E a revisão é muito importante porque ela impede, ela evita o esquecimento dos tópicos relevantes para a sua aprovação. Combinado? Vou sair aqui um pouquinho de lado para você printar essa tela, aproveitar, usar este material. E se você adquiriu o curso de auxiliar criminalístico ou então é assinante do Focus Concursos, junto com esse vídeo você tem também um robusto material de técnicas de estudo e o plano de estudo para você. Combinado? Forte abraço e até mais.